Estou fazendo gente, estou retirando o óleo do Toysi, a gordura, para a gente estar utilizando nas nossas receitinhas, é bem mais saudável do que esse óleo que a gente compra no supermercado E eu apenas coloquei, lavei bem e coloquei o sal e vinagre, apenas isso Vamos precisar apenas de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo 1 colher de café de sal, qualquer tipo de sal 1 colher de sopa de açúcar, 1 ovo, 2 colheres de sopa de gordura de porco, esse que a gente fez 1 colher de chá de fermento biológico e 50 ml de água, apenas isso, temperatura ambiente Vamos colocar nosso sal e o açúcar Vamos misturar Vamos hidratar o nosso fermento Acrescento uma colher de chá de trigo Vamos deixar por um ponto hidratar Vamos usar a gordura Se vocês não tiver a gordura de porco, vocês podem estar usando a manteiga, a margarina, até mesmo o óleo, tá? Como o meu trabalho é com massas e às vezes preciso bastante de gordura, então a gente escolheu usando a gordura de porco através da saúde, né gente? Tem que cuidar antes que depois Vamos bater para ativar a gruta Ah, tem uma pessoa que perguntou por que a gente tem que ativar a gruta Gente, se a gente não ativar, vai ter um bom resultado Ativando a massa, você vai obter Fica uma fofinha, macia Olha o ponto da nossa massa, gente Vamos deixar descansar aproximadamente uns 30 minutos A massa já descansou Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo para a gente abrir a nossa massa Com o objeto que seja o círculo, vocês recortam Com o outro objeto que seja o menos, vamos cortar no meio Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso, tá? Simplesmente maravilhoso Fica super fofinha, tá? Vocês vão amar Ela frita, você pode estar levando no forno dos 120 graus aproximadamente uns 10, 15 minutos Olha o resultado, gente Fica super fofinha Fica super fofinha Fica super fofinha